Pessoal, hoje eu me surpreendi com uma coisa e eu quero mostrar isso pra vocês de perto. Que negócio incrível aconteceu aqui. Vocês lembram dessa ferramenta aqui que eu ensinei vocês a fazer? Pronto, eu me surpreendi hoje com ela de uma forma inusitada. E vejam só o que aconteceu. Dia 8, eu fui pra São Paulo no mês passado, no caso agosto. Mas voltei dia 20, cheguei aqui dia 21 no caso, né? Antes de eu ir, eu fiz essa ferramenta e postei um vídeo que seria pra tirar esses bichinhos assim que eu chegasse. E hoje completou um mês. E eu fui ajeitar os tenebros, rapaz, eu perdi todos os meus bichos que eu botei lá. Os besouros, não tem um vivo. E quando... Nem gravar eu gravei pra vocês verem. Que eu já tava sem esperança nenhuma. Quando eu peguei esse negócio aqui. Que tirei a fita toda, rapaz, não tava vendo nada mexendo. Mas quando eu comecei a separar, olha isso daqui que eu vi, ó. Que negócio impressionante. Olha. E pra vocês verem o quanto os tenebros são resistentes. Tem tenebro vivo aqui ainda, ó. É uma judiação, eu esqueci, pessoal. Infelizmente, ó. É um perdido que tem aqui, que não resistiu aqui. Isso aqui mesmo ainda tá. A gente vai dar comida pra eles e eles resistem. Alguns... Terminou de virar pulpa. O tempo frio, eles estavam embaixo da mesa. Então, teve um tempo pesado de chuva. Então, eles demoraram muito. Talvez isso facilitou. E olha a quantidade de tenebro que tem aqui. De besouro, né. Aí, pessoal. Pegando esses bichos aqui, a gente já vai botar pra cá, ó. Eu fiquei impressionado. Porque faz um mês. É um mês que esses bichinhos estão sem comida. E olha a resistência que os tenebros têm. Outra coisa que eu descobri hoje. É que eles comem bolsa, sacola plástica. Caiu, por algum motivo, ali na... Nos outros tenebros. Uma sacola plástica, eles comem praticamente toda. Tem isopor também, eles comem. Então, é coisa que a gente vai descobrindo aí. No dia a dia. Eu vou botar a ração aqui. Vou botar, mostrar pra vocês. Ó. Tá limpando aqui o negócio. Já tá preparado pra receber eles. A gente vai ter que ter um bastante desses aqui. E eu fiquei impressionado. É um vídeo simples e rápido. Mas pra vocês verem que a ferramenta funciona. Infelizmente, eu não fiz vídeo tirando lá. Que eu tava sem esperança nenhuma. E olha aqui, ó. Que coisa linda. Tem um perdido aqui. Não, tá vivo. Tá tudo vivo, ó. Às vezes eles estão quietos demais. A gente acha que não tá, mas estão vivos. Agora é um cheiro forte danado. Eita. Tem um... Esses mais claros é os mais novos. E esses pretão, tipo aqui. Eu tenho os que tá vermelhinho ainda. Bem pouquinho. Esse aqui tá marrom. E esse que tão bem pretão é os que virou primeiro. Cadê? Ó, esse tá bem pretão. Que coisa incrível, pessoal. Vou botar as pulpas lá. Vou botar as pulpas lá. Só não vou botar as lágrimas. Mas as pulpas e os besouros vão tudo pra lá. Botar ração. E botar laranja. Chuchu ou laranja. Chuchu ou laranja. Mas hoje eu vou usar laranja pra eles. E eu vou mostrar pra vocês tudo prontinho. Eu uso sempre ração do crescimento. Essa aqui é a crescimento tipo A ainda. Não tem muito tesouro. A gente tem que botar bastante ração. E... Eita, do nada. Agora foi muito. É mais ou menos não. Esses aqui são novinhos, ó. Que a gente tirou da outra colônia. Essa aqui é a colônia nova. Então, já é outra. Ó, não mexer muito não. Mas tem bastante, viu? Ó. Ó o quanto tem aqui, ó. Eu peguei pra mexer na outra colônia. Quando eu vi, tava essa... Essa belezura. Eu lembrei, né? No caso. Tem uns bichinhos pequenos aqui, mas... Tá tudo... Olha lá. Aranha. Tem que evitar isso aqui. Ó, coisa linda. Botando chuchu, ó. Isso aqui eles vão comer em dois palitos. Ó o quanto tem aqui, ó. No chuchu. Então, depois... A gente dá um destino pra esses aqui. A outra colônia já tá arrumada. Aí a gente vai pegar essa daqui. Vai pegar os besouros. Vai botar tudinho ali. Vai dar um trabalhão danado. O vídeo aqui é mais pra mostrar pra vocês o resultado. Olha quanto besouro, pessoal. Olha isso aqui. Vou botar besouro com pulpa e tudo. Os besouros não... Não é legal botar pulpa junto de... De lava. Eu não gosto. Mas besouro com pulpa, tranquilamente. Não tem problema nenhum. Ó. Cada besouro desse, pessoal. Se... Quem quiser vender também. No mercado livre a gente acha por... Oito, dez reais. Aqui a gente vende a cinco. Dependendo da quantidade, sai a três. Ah, Rodrigo, mas... Um besouro com três reais. Sim. Sabe quantos ovos um tenebro bota? Um besouro de tenebro? Em média, trezentos ovos. De duzentos a trezentos ovos. Você compra aí, por exemplo, dez besouros de tenebro. Quantos que você não vai fazer? Quantos bichos que você não vai fazer aí? A minha colônia eu comecei com dez. Foi dez besouros. Aí aquele besouro foi gerando lava. Aí o processo acelerava. Usava as dicas que eu passo pra vocês aqui pra acelerar o processo. E quando penso que não, não tava com a colônia grandona. Então... O negócio aqui funciona muito bem. É só ter paciência. Se o cara quiser começar grande, aí vai ter que investir pesado, né? Mas quem não tem como investir pesado, vai aos pouquinhos. O cheiro é muito forte dos bichos. A gente botou trezentos e noventa lagas. Teve lugar que caiu duas, três. A gente pegou e deixou pra não voltar. Então, perdeu pouca, viu? Perdeu bem pouca. Tudo que tinha eu joguei aqui, ó. Pra vocês verem. Então, os que perdeu são esses aqui, ó. Só que não viu que falhou, praticamente, digamos assim. Não são falhas, né? Eles falharam. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui. Esse que viraram pulpa, eles vão pra lá também. Aí, aqui, botou todos eles lá. Botou a pulpa. Simplesmente, eu vou botar a laranja e esperar. Daqui a vinte dias, por aí, disso tá bom. A gente já pega, troca a ração. E vai ver o que a gente viu naquele outro ali, ó. Cheio de lagas. Aí que vai demorar, viu, turma? Eu vou pegar a laranja e botar. Botar, é, casca de ovo, né? Pra laranja não ficar em contato com a ração. Aqueles tenebres ali, vocês viram? Os pequenos, em contato com a ração. Que ali eles vão comer rápido. E a ração tá no... A caixa tá num lugar bem arejado mesmo. Mas pra besouro, eu sempre boto caixa. Eu não boto na ração, não. Porque ali os tenebres tão comendo a ração. Então, comem umidade. Se alimenta de tudo. Que os besouro, não. Os besouro vão se alimentando da laranja. Dos negócios que tem ali. E a ração fica intacta. Que fica quase intacta, né? Vai dar um trabalhozinho aqui, pessoal. Mas é esse o vídeo que eu tenho pra hoje. Vocês já sabem como é o manejo do tenebro. Então, não vou explicar tanta coisa. E fica desse jeito. Vocês viram que a ferramenta funciona. Na próxima, eu vou fazer agora novamente. Na próxima, eu vou mostrar tirando. Que eu vou tirar no tempo certo. Vou ficar de olho direto. Que isso aqui realmente passou batido, viu? Um forte abraço a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.